Muito boa noite a todos, estamos aqui exatamente na Academia Comunitária do Álvaro Henrique recém implantado aqui pelo prefeito Roberto Claudio Mas vocês estão ouvindo essa pancada aí senhoras e senhores Não tem ninguém abrindo lata aqui, não tem ninguém fazendo nenhum trabalho aqui com enxada não, nem com machado não É exatamente esse aparelho que já veio danificado Foi montado de forma distorcida, ou seja, desde o dia que chegou que está assim ó Batendo, ok? Eu não vou pedir o prefeito para vir consertar, nem mandar ninguém da regional porque não vem, até hoje demoraram muito para colocar essa academia aqui Graças a Deus ter colocado, até o parquinho lá está só com a cerca com a areia não chegaram ainda os aparelhos para a meninada brincar a meninada está correndo dentro do cercato que fizeram ali e brincando com a areia que colocaram Portanto eu vou pedir a um amigo nosso rapaz, o Louro da Academia vai mandar esse vídeo para ele para que o Louro dê um pulinho aqui e a gente está aqui, viu Louro? Está aqui ó, batendo bem aqui ó Vou colocar bem pertinho Esse é o equipamento E esses dois aí não moram aqui, são dois atores, colegas nossos que nós convidamos para justamente representar essa cena aqui fazer esse belíssimo trabalho aqui para que o meu amigo Louro aí perceba logo onde é o problema o problema aí, tu já traz aí as ferramentas adequadas para fazer o trabalho que eu tenho certeza que tu arredecei aqui até com dedos mas se for esperar pela prefeitura ou pela regional aí é tchau No mais valeu Deus, valeu Jesus, valeu galera por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, valeu Jesus